Dia 1.947.124 da quarentena em São Paulo Eu virei o Scorpion com o chapéu de Link Muito bem senhoras e senhores, vocês sabem aí que estamos vivendo um momento de veras complicado aí no mundo inteiro Que é essa quarentena maldita que nunca passa porque os remédios ainda estão sendo desenvolvidos por causa daquela porra daquele carona vírus, tá ligado? Pois bem galera, hoje eu estou aqui para voltar a reviver alguns dos melhores momentos aí que eu vivenciava nas ruas de São Paulo Que é obviamente você pegar uma porra num metrô em São Paulo Todo mundo que é de São Paulo sabe que essa é uma experiência maravilhosa, inesquecível Especialmente se a estação que você está pegando é a Sé ou Jabaquara, velho É a coisa mais linda de você ver na vida Pois bem galera, hoje eu vou estar experimentando aqui um jogo chamado Estação Liberdade Que é um jogo feito por brasileiros, até onde eu sei, em 24 horas, tá? Parece que estava rolando alguma espécie de gincana ou algo do tipo E ele fez esse jogo em 24 fodidas horas, tá? Estação Liberdade, eu achei o nome de veras interessante até porque, sabe isso que vocês estão vendo aqui? Foi comprado na Liberdade, tá ligado? Shopping Sogo aí Eu adoro a Liberdade, acho que é um lugar maravilhoso, lindo, épico demais Inclusive eu fui para lá recentemente aí com a minha mãe e com a minha namorada, com os devidos cuidados E ainda assim tinha bastante gente, felizmente com as devidas máscaras e tudo mais Mas eu já vi situações onde a galera não respeita isso e infelizmente é uma merda, tá ligado? Mas enfim, foi de veras interessante, eu pude reviver alguns dos momentos aí na Estação da Liberdade E lá, aquela feirinha marota na frente, lá do bagulho, aquele mercado cheio de coisa da hora Enfim, então hoje eu vou voltar para os metrôs de São Paulo depois de muito tempo E vamos matar a saudade dessa experiência maravilhosa Senhoras e senhores, estamos aqui então agora oficialmente nos metrôs de São Paulo Com esse jogo Estação Liberdade feito por Gabriel Nardi e Gabriel Olivato E quem diria, um Gabriel vai estar jogando esse jogo hoje Olha que coincidência, não é mesmo? Pois bem galera, jogo feito em 24 horas para Game Jam Games Comp 2019, utilizando o Assets gratuito da Marketplace Participação especial Miraboya, Música e Voz E o Assets de Kogon Studios, tá ligado? Então, os devidos créditos por esse jogo já foram devidamente dados na tela inicial, tá? Então temos os controles aqui embaixo inclusive, tá? Se você apertar o L, você pode mudar a língua do jogo Tem inglês e português do Brasil, obviamente, né? E vamos lá então, WSDC Move O mouse mexe a câmera, clique esquerdo em interação Você disse interação Clique direito, foco e o ctrl agacha, tá? Então, esse jogo já está no meu radar faz um bom tempo, tá? Desde praticamente o lançamento dele Eu já fui muito indicado para jogar isso aqui Então, sem mais delongas Bora começar a parada Eita, pô, já começou? Próxima parada, Estação Liberdade Loco! Simulador de São Paulo, GG Chernobyl A gente já começou com um pôster de veras interessante aqui Pô, que da hora essa parada me lembra um pouco o God of War Tipo, a tela de título do bagulho ser logo a gameplay assim, tá ligado? Acho massa isso Ahn... Live free, spend free Tá, esse tipo de coisa você não vê aqui Pra você achar o metrô vazio desse jeito, meu consagrado Ah, mas tu tem que ter uma sorte da desgraça, velho Enfim, mas tudo bem Realismo de lado Vamos ver aqui o que a gente acha na parada, tá? Próxima Estação Liberdade Então, estamos navegando aqui na parada Aqui temos um mapa aqui Ahn... É, realmente é o mapa do bagulho Luz, São Bento Consolação Nossa, cara Que saudade disso aqui, velho Mano, é... Isso aqui da... Hum... Bela pessoa Bonita Tá, vamos continuar então Novamente Pra você achar O metrô Pra você achar o metrô linha azul tão vazio assim Não é normal, tá ligado? Então já vai ter merda aqui Utiliza as portas laterais Detalhe que no metrô não tem essas passagens de um vagão pro outro, né? Pelo menos não os metrôs atuais, né? Mas enfim, vamos continuar aqui, ó Os controles são como citados, como mencionados Dá pra gente dar um zoom aqui Eu era muito chato Todo santo dia eu comia a mesma comida Usava a mesma roupa Jogava todos os dias os mesmos jogos Eu era esse tipo de pessoa Davi Jones, é você? Tô brincando Vamos continuar então Tá, o bagulho começou a ficar bizarro Não sei se é o nosso personagem falando Ou se é outro indivíduo Tá ali Pô, tem um jornal aqui All prepared for mess Não sei das quantas Nossa, deixaram um rolê aqui, velho Deixaram um passe escolar Não sei que porra é essa aqui Um cartão de prédio Nossa, tem um monte aqui Na verdade Caralho, a pessoa tava com pressa, viu? Tava voltando o carnaval, tá ligado? Naquela bebice lá Só que saindo, correndo Deixou tudo de lado E foda-se, meu nobre Ó As coisas estão se repetindo Ok, trancaram o metrô E a estação não chega Eu fui Pula pra fora do túnel Foda-se mesmo, velho Vai pela lateralzinha Que dá bom Peraí, tem uma cruz ali? Ué Isso aqui não tá Opa, o que que é isso? Nome Gabriel Olivato Cargo maquininha Caralho, achei um VR Foda-se, mano Beleza Ah, eu tenho que voltar Então, ok Pelo menos eu fiz certo Tá, vamos Vamos voltar aqui no bagulho Eu deveria estar interagindo Com tudo, mas Ok Pegamos um cartãozinho GG Ih, olha lá O Samsung tá tocando Atende essa porra Atende essa merda Caralho Peraí É um celular por aqui Que tá tocando? Não tem nada aqui Aparentemente Eu não Eu não consegui atender Não consegui fazer nada Será que o celular Tá mais pra trás? Ah Ah, pedi ajuda Ah tá, não funciona Legal Agora tá fiel Agora o bagulho Tá fiel pra caralho Tá, vamos Ok, nada por aqui Vamos Ai caralho Eu tô ouvindo uns passos Eu comecei a ouvir uns passos Fodeu, velho Eu comecei a ouvir uns passos Isso não é legal Parece que Parece que eu tô preso Num looping sem fim Tá ligado? Por que isso aqui tá me lembrando Aquele jogo lá Que eu joguei com o Guinness lá? Que eu era a esposa dele, velho Não sei, mas enfim Tá me lembrando um pouco Acho que é porque é metrô Tá ligado? Ok, nada Atende o celular Filho de um corno Atende essa porra Peraí Isso aqui tá se repetindo Isso aqui Ele tá se repetindo Não tá? Ah Ué Cara, tem algum celular tocando aqui Que eu tenho que achar Mas É engraçado que meio que eu escuto no headset Parece que ele tá do meu lado Isso aqui Ah Olha o mapinha É, o mapa Algo errado não está certo Né, meu consagrado Mas beleza Vou relevar isso aqui Ah Achei 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 Aqui Nossa O tamanho desse Tarabuco do celular Desconhecido Porra 1% de bateria Ah Parece comum Recebi um gemidão do zap Foda-se O celular nem é meu Tá ligado? Gemidão do zap Ai meu caralho do céu Um dia eu morri em um acidente Foi um jeito muito idiota de morrer O que? Você tava na... Você tava na liberdade? Eu ia morrer de télio se não fosse um acidente Ai caralho Eu tô vindo num espaço Eu tô vindo num espaço Eu tô ficando tenso Parece que o metrô capotou Algo do... Ah, peguei uma lanterna Ok, menos mal Antes mal o caralho Isso aqui é pior pra mim Tá, pegamos uma lanterna, galera Meu santo cristo, velho Ô, isso aconteceu comigo na... Há quatro meses atrás, tá ligado? Tava sozinho no metrô, velho Falei, isso aqui é esquisito, tá ligado? Acontece igualzinho isso aí Tô tendo um dejavô fudido, velho Que é uma coisa muito comum de acontecer Quando você tá na porra do metrô, tá ligado? Aí daqui a pouco vem um... Vem um véio Morfético lá na liberdade Pedeu pra eu comprar uma toquinha do Sonic pra ele Comprei, menor Voltei pro metrô Ele não tava mais lá Quando eu fui ver Ele tava em cima do metrô Parecendo uma aranha assim, tá ligado? Aí eu fiquei olhando pra ele Falei, ó, menor O que você tá fazendo aqui? Falei, mano Agora eu sou uma aranha, tá ligado? O maluco tava loucão Tava bêbado Tava cheirado, velho Aí eu joguei a toca pra ele Ele colocou e saiu correndo por cima do metrô E começou a tocar Escape from the City Do Sonic Adventure 2 E ele foi embora, tá ligado? Achei bem... Bem estranho, mas... É uma coisa que normalmente acontece, né? Aí eu tenho que achar alguma coisa aqui Obviamente, né? Porque parece que... Ai, caralho, tá falhando Pera, pera Fala comigo! Nossa, tem uma caveirinha, mano Ih, essa caveira significa Que você já sabe o que, né? Você já sabe o que significa Essa caveirinha, né? Alguém limpou o cu com isso aqui, velho Alguém limpou o rabo Com essa porra aqui, velho Ah Ué Ó o menor Na moral Três horas pra chegar na estação, velho Me deixa na Santa Cruz Que tá suave, velho Tá suave, mano Não tem problema não Vou a pé Foda-se Cara, inclusive Eu conheço muitas pessoas Que tem problema em pegar metrô em São Paulo Tá ligado? Mas, mano É a coisa mais fácil do mundo É só você seguir o mapa, tá ligado? Eu, pessoalmente Eu tenho muito problema em pegar ônibus Em qualquer lugar, tá ligado? Mas Me, 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 metrô Metrô, não, não Não tenho tanto Tá, tá Eu gelei Porque eu vi a porta E achei que alguém tava entrando, tá ligado? Tá porra Tem um zóio me observando Caralho Nossa, agora que eu vi, velho Eita, caralho Tá, vamos pra frente Não sei se tem mais alguma coisa pra fazer Eu sei que tá em escuro pra caralho. E os olhinhos ainda tão me observando, tá ligado? Tô na plataforma. Ai, filho da puta. Tem alguma coisa piscando aqui? Olha a impressão minha. Nada. Mano, mano, mano. Para, 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 velho. Para, barulho do caralho. Eu tô, tipo, num loop infinito, tá ligado? Eu tô no purgatório, velho. Aí Deus olha e fala. Ah, meno, você reclamou de pegar metrô, velho? Agora você vai pegar metrô pro resto da vida, seu filha da puta. Se fode aí, mano. Aí você vai pro purgatório dos metrôs, que é exatamente isso aqui, velho. Já passei por esse jornal. Caralho. Já passei por esse jornal de novo. Tem que ter alguma coisa pra pegar aqui que eu não... Opa, tem a garrafa de água aqui. É, a sujeira tá bem, tá bem semelhante aos metrôs aqui. Tá bem parecido. Um comprimidinho aqui, parece, mas... Não aparenta ser nada não, tá ligado? Cara, eu tô com o cu na mão, porque eu tô achando que qualquer coisa que eu ativar vai aparecer uma merda na minha cara, tá ligado? Eu odeio escuro, velho. E quando o metrô para, velho? Quando você tá no metrô o bagulho para, velho. Nossa, eu sempre acho que eu vou explodir no metrô, velho. Eu odeio quando o metrô para, dá uma agonia da porra. Ó, Canadá. Canadá, foda-se. Bullseye. Você tem a certeza que o único que você é você? Ok, isso aqui parece... Isso aqui parece deveras interessar. Caralho, não apaga essa porra no bagulho, velho. Mano, eu não sei, eu tô indo. Eu tô indo, tá ligado? Eu não achei nada, eu não acho que tenha nada. Só esse zóio da goiaba aqui. Mas eu não consigo interagir com ele. Não consigo sair pela porta. Só tô tomando no meu rabo, velho. Extintor de incêndio. Pô, eu ouvi um barulho, foi impressão a mim. Cara, só tô... Só tô seguindo. Só tô seguindo, tá ligado? Eu não sei, velho. Será que eu tenho que ir para o lado oposto? Tem um bagulho ali fora, tá ligado? Entendi. Abra um link. Prefiro fecha o link, velho. Ó, agora mudou o bagulho. Horário 11h59. Quase meia-noite e... Quase meia-noite, velho. Pô, quase meia-noite. Mas adivinha? Eu estou voltando. Meia-noite. É. Me caguei. SONTO CRISTO DO CÉU, QUE PORRA DE JOGO FUI ESSE, VÊ? Mano, vou falar a real, pra um jogo feito em 24 horas, ele definitivamente sabe criar uma atmosfera, tá ligado? Ele foi feito por pouquíssimas pessoas em um dia, tá ligado? Eu fiquei sem voz por causa desse berro, eu agradeço de coração, tá ligado? Mas o jogo em si foi mais criando uma atmosfera do metrô e tudo mais pra o susto final eventualmente acontecer. Até então, eu tinha ficado arrepiado, porque você vai ouvindo umas vozes, vendo uns bagulho e tal, e é, achei deveras interessante, tá ligado? Eu confesso que eu queria ter visto mais, fiquei com vontade de ver mais, mas eu sei que isso aqui foi só meio que uma versão primária do bagulho, simplesmente pra aquele concurso lá que teve. Então, Gabriels e toda a galera que participou, vocês estão de parabéns, o nome de vocês é muito bonito. Mas é isso galera, estação de liberdade, definitivamente matei muito a saudade de ir pegar a porra do metrô lotado, de preferência, tá ligado? Não, falando sério, a alegria de você pegar um metrô vazio é a maior do mundo, tá ligado? Pra ir trabalhar todo dia eu pegava um metrô que você ia na porta, assim ó, tinha que entrar por turno, tá ligado? Então, adorei reviver isso aqui, foi deveras maravilhoso e emocionante, chorei, não diz por onde. Mas enfim galera, o que vocês acharam desse jogo aqui? Vocês acharam interessante? Acharam bacana? Acharam diferenciado? Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam, aproveita pra deixar o like aí, que fortalece bastante o canal. Se inscreva se você não está inscrito, que a gente traz tudo e mais um pouco sobre bizarrices no geral, tá ligado? E, dito isso, eu vou me despedindo por aqui galera, eu vou mandar real, esse jogo me lembrou muito jogos estilo Slender, tá ligado? Jogos mais retrôs de terror, lá de 2012, 2013, e eu achei deveras interessante, tá? Então, eu vou ficando por aqui galera, se vocês quiserem experimentar o jogo, o link na descrição. E é isso, eu vou me despedindo, um beijo pra vocês, falou, até mais, e vou ter que limpar a cueca. Tchau. Tchau.